Tô meio gripada. Vou lavar essa louça aqui com vocês, espero que esteja enquadrado, esteja dando pra vocês me verem, pra gente bater um papo, o que vocês acham sobre os acontecimentos. Eu tiro minha aliança, tá? Pra, sei lá, né? Me estragar e tal, porque eu sou pobre, né? Tem que conservar as coisas. Mas bora lá lavar essa louça e bater um papo sobre a vida, né, gente? É aí como vocês estão, como estão indo as coisas na casa de vocês. Me fala aí. Bom, gente, então bora começar. Gente, tô muito gripada. Se não ficar muito boa, gente, a qualidade desse vídeo, me perdoa, tá? Mas é porque eu tô gravando celular, tá, gente? Vou contar pra vocês o meu dilema com a minha câmera. O que acontece comigo e com a minha câmera é que ela é a pilha, gente, como eu já falei em alguns vídeos. E ela não aguenta, cara, ela não aguenta fazer nenhum vídeo, gente, nenhum. Então eu passo um pouco de perrengue com ela, sabe? Então agora eu tô gravando com o celular mesmo. Então se a qualidade do vídeo cair um pouquinho, vocês me perdoam, gente. Mas enquanto eu não tiver grana pra comprar uma câmera boa, a gente vai gravar do celular mesmo. O importante, eu acho, é não faltar conteúdo aqui. E eu dou o máximo, assim, que eu posso nas edições e também nos efeitos de vídeo e tal pra ficar bem legal. Então eu espero que os vídeos estejam ficando bom, que vocês estejam gostando. Vocês me falam aqui nos comentários, tá? Tô com o meu avental do Mickey. Eu sei quem assistiu esse meu vídeo de comprinha das coisas do Mickey, eu sei que eu falei que eu não quis usar. Mas, gente, ele seca bem facinho, então eu comecei a usar ele. Porque, gente, eu não sei lavar a louça. Eu lavo louça há 50 mil anos, desde que eu me conheço por gente, mas eu sou o tipo de pessoa que eu me molho inteira pra lavar uma louça, assim. Podem acreditar. Me molho inteira pra lavar uma louça, gente. Não tô exagerando, não. Tá, é sério. Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que eu mandei vendo esses dias. Eu achei interessante, eu achei legal conversar com vocês pra gente interagir, né, gente? Eu adoro quando vocês comentam os vídeos. Eu vi que o último vídeo que eu fiz, que foi do Dia das Mães, com a minha rainha, vocês gostaram bastante, vocês comentaram. E eu fiquei super feliz, gente. Fiquei sério, dá um bom trabalho gravar esses vídeos. Mas vale a pena por dois motivos. O primeiro porque eu deixei minha mãe linda, né, que é o mais importante. E o segundo porque eu vejo que vocês estão cada vez mais interagindo aqui no canal. Vocês estão cada vez mais próximas de mim, sabe? E isso é muito legal. Porque, gente, a gente não fica fazendo vídeo pra conversar sozinha, né, pra ninguém ver. A gente faz vídeo porque a gente gosta dessa interação. Pra mim, ó, o YouTube é mais uma rede social. Como tantas outras, entendeu? A gente se conhece, a gente conversa, a gente faz novas amizades. Que nem eu conheci blogueiras incríveis, como a Carol, que eu sempre falo dela aqui. Tem a Cris Nazário também, que é as meninas do Projeto Plim. Se você não viu o nosso vídeo sobre o Projeto Plim, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês. Pra vocês verem. E pra vocês irem lá conhecer o canal das meninas. Todas são maravilhosas. E foi amizades incríveis que eu fiz, sabe? Assim, que eu gosto muito das meninas. E é isso. Mudando de assunto, de nada a ver pra nada a ver. Se você tá ligado aí nas redes sociais, vocês viram nos últimos dias. Uma coisa que aconteceu com a Ana Marica e a Thaís Araújo, né? Gente. Assim, vou dar a minha opinião. Opinião, cada uma tem a sua, tá? Então, por favor, não me xinguem. E respeitem a minha opinião, tá? Pra quem não viu o caso, que eu acho impossível. Porque rolou em tudo quanto é rede social. Aqui no YouTube, em tudo. A Thaís Araújo foi no programa da Ana Maria Braga. Falar do Mr. Brawl e tudo mais. E aí, a Ana Maria Braga foi e ofereceu pra ela um nhoque de abóbora. E pra tristeza da Ana Maria, a Thaís Araújo não come abóbora. E aí, voltou no ar tudo. E ela falou que ela não come abóbora. Ela come tudo, menos abóbora. E aí, ela e a Ana Maria Braga ficaram brincando sobre isso. Tipo assim, ah, é, Thaís, tá? Não acredito que você não come abóbora e tudo mais. Beleza. Eu assisti, eu tava acordada. Por incrível que pareça que eu acordo tarde. Mas esse dia, eu acordei cedo. E eu assisti esse programa. E, gente, sério, não rolou nada de climão. Que nem a galera ficou falando. Tipo, ai, mó climão. A Ana Maria Braga deixou a Thaís na saia justa. Então, ai, a Thaís Araújo foi super grossa. Gente, não teve nada disso. Deu pra ver que elas são super amigas. E que, realmente, o que aconteceu foi aquela falta de trata de informação. Tipo, Thaís, tem alguma coisa que você não come? Não, não teve isso. Então, aconteceu de uma hora lá a Thaís Araújo apenas chegar e falar. Tipo, eu não tô mal. E, pra você ver, televisão, gente, é uma coisa que é muito bem produzida. Se não tivesse sido uma coisa que aconteceu de boa entre as duas, a Ana Maria Braga nem tinha postado, gente. Nem tinha ido ao ar que a Thaís Araújo não comia abóbora. Ela simplesmente teria cortado e ninguém nunca ia saber disso. Só que, pra elas, foi muito uma brincadeira. E as pessoas nas redes sociais tratou isso como se fosse uma coisa nossa, mó climão, não sei o que. Gente, nada a ver. Eu acho que, hoje em dia, esse negócio, tipo, redes sociais, hoje em dia, é uma coisa muito forte. E qualquer coisa que a gente posta ou fala tem um poder muito grande, né? Mas eu acho que a galera dá uma exagerada, sabe assim? Muita coisa nada a ver, cara. Eu vi coisas de, tipo, Ai, Thaís Araújo é muito grossa. Ai, Ana Maria sem noção. Tipo assim, tinha gente que achava que a culpa foi da Ana Maria. Tinha gente que achou que a culpa foi da Thaís Araújo. Tipo, gente, não teve culpa. Elas são amigas e isso é normal. Sabe? Quem nunca recebeu alguém na sua casa ou foi na casa de alguém e alguém te ofereceu algo que você não gosta e você não come? Cabe a cada um. Tem gente que gosta que, tipo assim, pra não ficar feio, nem fala que não gosta e come só um pouquinho pra não ficar feio. E tem gente que fala mesmo. Eu sou da que falo. Tipo assim, se eu chegar na casa de alguém, se vocês me convidarem pra comer e vocês vão me perguntar o que eu não como. E eu chegar na sua casa e você tiver feito alguma coisa que eu não gosto, cara, eu falo. De boa. Falo igual a Thaís Araújo. Ai, Thaís Araújo. Eu não como, tal. Mas me dá outra coisinha aí que eu creio que nós comem. Gente, de boa. Sabe? Acho que a galera especula muito. Pra galera achar coisa aonde não tem, sabe? Até a Vida de Casado fez uma live no Facebook falando sobre normas de etiqueta. Eu assisti só uma parte. Eu não assisti tudo, não. Porque live é uma hora de live, né, gente? Eu não tenho muita... muita paciência pra assistir muitas lives, não. Só algumas, assim, que eu assisto. Mas a Vida de Casado eu tava fazendo janta, tal. Então nem deu pra mim assistir. E é o que eu gosto muito da Ju. Tipo, meu sonho é fazer as mesmas postas dela. Mas a Ju mesmo falou que, gente, isso é uma coisa que acontece. Às vezes não perguntaram pra Thais Araújo o que ela comia, se ela comia abóbora ou não. E essas coisas acontecem. Por isso que você tem que sempre antes de receber alguém você mandar o cardápio pra pessoa. Isso foi uma falha mesmo, gente, do programa, sabe? Assim que com certeza eles não fizeram esse protocolo, tal, de perguntar pra Thais Araújo o que ela comia. Mas, cara, eu achei de boa. Eu achei que a galera que que deu uma exagerada mesmo achei que foi nada a ver. Eu acho que tudo hoje em dia, assim, que é de internet, que é com gente famosa, o pessoal cria uma especulação, gente, tão grande. Tô limpando aqui, tá, gente? Vocês tão ouvindo os barulhinhos. O pessoal cria uma especulação tão grande em relação às coisas, gente, que não existe. Não existe, cara. A galera é muito nada a ver, eu acho, assim, sabe? É muita coisa, eu acho que gente que não tanto faz isso. Talvez você ficar especulando sobre a vida dos outros, tal. Você ainda come abóbora, você não come abóbora. No entanto, eu até vi depois que a Thais Araújo levou tão uma brincadeira que ela mandou uma caixa pra Ana Maria com uns doces de abóbora e uns brigadeiros, tipo assim, brincando ainda com a Ana Maria. Então, tipo, elas que foram, elas que passaram por isso, não acharam nada demais e a galera, tipo, repudiando, achando um absurdo, tal. Ó, não há nada a ver. Ai, ai, essa é a minha opinião, tá? Por favor, respeite e deixe sua opinião aqui embaixo do que você achou desse assunto. É, galera, vocês acham que é fácil? Não é fácil minha vida, não, ó. Ainda, porque, tipo assim, eu acordei, que tá escuro, né, gente? Peraí, acho que melhorou. Então, agora eu vou dar uma arrumada no quarto pra ele ficar pelo menos apresentável, né, gente? Então, bora lá comigo e depois eu vou comer alguma coisa, que eu tô morrendo de fome, né? Bom, galera, aqui estamos nós, o estado dessa cama, né? Bora arrumar. Eu tô com problema na minha outra luz, gente, porque no meu quarto tem duas luzes, essa outra luz não funciona nem a pau. Aí, consegui. Gente, o quarto tá meio escuro porque eu tava com as janelas fechadas. Peraí que eu vou passar aqui. Tentei dar uma abridinha aqui. Aí, gente, tem um pedreiro ali, fiquei com vergonha. Vou fechar a janela, tá? Foi mal. Deixa eu passar aqui de novo, desculpa aí. Então, bora arrumar essa cama, gente, que tá uma zona, né? Guardar essas roupinhas também. E é isso aí. Porque, sei lá, né, gente? Não sei vocês, mas eu, quando eu arrumo a cama, eu tenho sensação de que minha casa tá arrumada. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, mas eu tenho, sabe? Toda vez que eu arrumo a cama, eu sinto que a metade da casa já tá arrumada. Até me dá mais ânimo pra mim terminar de arrumar a casa, sabia? Então, bora lá. So you don't know what you're doing And the walls are closing in Just remember where we're going And remember where we've been Gente, esse é o resultado da cama arrumadinha. Olha, gente, outro quarto, né? Tem que até sair pra fora ali é uma baguncinha de roupa, né? Mas arrumar a cama é outra coisa, né? Aí eu sempre coloco a cortina no tom da roupa de cama porque eu acho que fica tão bonitinho tipo, meio que combina, tá vendo? Bom, gente, já terminei tudo já dei uma arrumadinha na minha casa eu tô até com o meu braço doendo É, se ficar meio escuro o vídeo, gente desculpa que minha sala é um pouco escura, tá? Mas agora eu vou comer uma tapioquinha que eu queimei um pouquinho ela aqui, ó O queijo dela deu uma queimadinha mas tá mara com um suquinho de goiaba Peraí que eu já volto Peraí, deixa eu comer e eu volto Bom, gente, agora que eu já comi já estou melhorzinha deixa eu abaixar essa TV Agora estão por volta de umas 5 e pouco da tarde tá passando O Senhora do Destino eu adoro essa novela eu tenho, gente, assim, ó quando eu tô assim em casa eu não preciso sair pra fazer entrega nem preciso ir visitar fornecedor nem nada eu faço isso o meu dia é simplesmente acordo faço minhas coisas se eu estiver aqui no mercado na feira então eu utilizo tudo que eu tenho que fazer, entendeu? E depois eu fico só trabalhando mesmo o meu celular que agora você tá gravando ele fica aqui nesse cantinho e eu vou respondendo aos comentários das clientes vou conversando com elas postando foto e tudo porque, gente eu não tenho internet aqui na minha casa eu uso a internet da casa da minha mãe a minha mãe mora bem perto daqui minha mãe mora aqui na rua de baixo da minha casa e o sinal do wi-fi da minha mãe pega aqui na minha casa só que só pega em alguns pontos como aqui nesse sofá e em uma parte do meu quarto então pra vocês verem como que é complicado, gente quando eu tenho que conversar com vocês nas redes sociais eu tô aqui sentada nesse sofá assim, ó mexendo aqui no celular ou eu coloco o meu notebook aqui pra conseguir postar vídeo pra vocês então, gente não é fácil não a gente faz porque a gente gosta muito do que faz mas é isso daqui a pouco eu vou descer na minha mãe que eu tenho que entregar o carrinho dela que eu peguei emprestado pra mim na feira e aí eu levo vocês lá comigo um pouquinho pra vocês verem meu pai e minha mãe e é isso, gente o meu dia depois eu espero o Diego chegar eu começo a fazer janta e tal deixar tudo preparadinho pra ele espero ele chegar a gente toma um cafezinho junto depois ele vai pra academia depois é janta e dormir e amanhã é outro dia então por enquanto é isso daqui a pouco eu vou na minha mãe e eu levo vocês comigo gente, assim eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês pessoa louca eu sou louca eu sei que eu falei pra vocês agorinha que eu fui na minha mãe e que eu ia gravar lá um pouquinho pra vocês o que aconteceu? cheguei lá comecei a conversar com a minha mãe com o meu pai com todo mundo e esqueci de terminar o vlog gente, nem mostrei nada é assim mesmo, gente eu tô começando a gravar vlog agora então eu tô me adaptando essa coisa de tá aqui falando com vocês às vezes eu olho assim gente, que eu olho pra tela do celular, tá? mas é isso, tá bom, gente? eu já voltei pra casa já tomei banho já estou prontinha pra nanar com meu baby daqui a pouco ele chega da academia e é isso espero que vocês tenham gostado desse vlog desse bate-papo desse lava-louça desse conversa comigo e tudo mais, tá bom? então é isso beijos fiquem com Deus fala pra mim aqui se vocês gostaram desse vlog fala pra mim o que vocês acham desse assunto da Thais Araújo se realmente tem relevância se não tem se vocês também acharam como eu que tudo isso é uma besteira nada a ver tá bom? me fala aqui nos comentários que eu quero saber e me fala se vocês estão gostando dos vlogs, tá bom? dá o meu like se você não é inscrito se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo eu tô postando tô tentando, tá gente? postar dois por semana mas às vezes não dá às vezes tá indo um só mas eu tô me esforçando tá bom? me acompanha também nas redes sociais que eu sempre tô por lá tá bom? então é isso beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo galera tchau 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 tchau